O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, na tua tcheca, naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vim, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar um bombão, pra te levar pra suíte Pode vim, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Vou te dar um pedinho pra te levar na suíte Isaacaribete, Isaacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das piriquete Isaacaribete, Isaacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das piriquete Vai balançando, a um bela piranha passando roçando a xereca Vai balançando, a um bela piranha passando roçando a xereca O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, na tua tcheca, naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho, pra te levar pra suíte Isacaribete, Isacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das piriglete Vai balançando, a um pé das piranha passando roçando a xereca Vai balançando, a um pé das piranha passando roçando a xereca Moça piranha, moça piranha, moça piranha Esse aqui é a canha, moça piranha, moça piranha E aí o estado da doença, que comanda a porra toda Fique bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho